Fala pessoal, hoje filé mignon com tempero trufado no sous vide, vamos ver como é que fica Bom pessoal, hoje então um vídeo rapidinho e um vídeo que eu acho que isso aqui vai ficar bem bom Porque eu tô com vontade de experimentar, se liga, comprei lá em Cannes, um tubinho com temperos de trufa Cara, o cheiro disso aqui é bom demais, velho Ó, primeiro, um sal fino com trufa negra, quer dizer, todos os potinhos aqui vêm com trufa negra Um eu vou usar só no filé mignon, o sal, pra gente ver como é que fica E aí eu vou usar esse outro aqui, que é o pesto com trufa negra E esse daqui é uma mostardinha também com trufa preta E aí esse outro também que vem aqui no tubinho lá, é mel com trufa negra Só que a mulher lá da loja, que cara, é uma loja animal, que é uma loja só de azeite E aí eu comecei a experimentar um monte de azeite lá, que é pra degustar tudo Comprei um bacana E aí depois ela pegou, começou a mostrar as outras coisas Tinha uns patezinhos lá, que ela começou a me dar a comer um monte de coisa lá na faixa E aí eu fui lá pra outra parte, lá na loja, no canto Onde que ficava tudo com trufa Aí tinha uns potinhos de sal Eu falei, pô, eu vou levar esse daqui Aí ela me mostrou esse tubinho aqui Eu falei, pô, esse é mais interessante que aí já veio um monte pra experimentar E aí ela tava falando que esse mel é bom pra comer com queijo Então eu não vou colocar aqui na carne Então eu só vou usar esses três pra experimentar E aí eu comprei então um filé mignon, ó Tá bonitinho, aqui eu comprei a peça inteira no mercado E fui cortando tipo uns medalhãozinhos E ó, tá bem memorizadinho, né? Bora preparar agora Bom, vamos abrir isso aqui então pra ver Então aqui o primeiro eu só vou jogar com o sal, então Trufado Nos outros eu vou jogar só um pouquinho, né? Porque eu não sei se tem sal nisso aqui ou não, né? Vamos abrir agora o pesto O cheiro de trufa, né, velho? Cheira a gás, lembra gás É cheiroso, hein? Vamos então pegar esse molhinho pesto E vamos dar uma lambrecada aqui na carne assim, ó Mas se bem que esse molhinho pesto aqui Acho que deve ficar bom com o macarrão também, né? E agora a nossa mostarda É dura Ah, acho que eu já vou pôr dentro do saquinho Se não vai sujar a tábua Aí eu vou perder tempero, né? Aqui dentro bonitinho Salzinho Aqui dentro Dá uma lambrecadola aqui de mostarda de novo Esse outro com molho pesto Vira aqui Salzinho E mais o pesto Esse último a gente dá a famosa raspadola aqui, né? Não desperdiçar esse salzinho Que não é meio barato Ó, com sal desse lado E vamos salgar aqui o outro lá Olha isso Agora é só ligar Seladinho Agora pegar água Ah, esqueci de falar Eu escolhi o filé mignon Porque o filé mignon tem muito sabor, né? Ele é bem molinho E aí ainda vai dar pra sentir bem o sabor aqui da trufa e do molinho, né? Vamos ver, né? E aqui eu vou fazer então a 49 graus Que eu quero bem vermelhinha Agora é só colocar dentro d'água Só com sal Aqui a com pesto E essa é a mostarda Ah, eu vou deixar por uma horinha Agora é só esperar Bom, aqui já deu tempo Então vamos desligar Vamos tirar o nosso filé mignon Bom, aqui eu vou pôr então a manteiguinha Aqui na frigideira de ferro Uma manteiguinha temperada Enquanto isso eu vou abrir aqui E aí dessa vez eu não vou secar não Vou colocar o filé mignon direto ali na manteiga Eu acho que já tá quente, já tá sendo uma fumacinha Vamos ver E aí primeiro eu coloquei só com sal, né? Pra não ter o sabor dos outros temperos E aí depois eu faço os outros Ali eu já vou abrir o outro saquinho Ó Filou daquele lado Já vou tirar aqui Vamos pegar o nosso outro com pesto Vou colocar aqui do lado de cá Rapidinho E o com mostarda Eu vou colocar ali do outro lado Ó Nossa, o cheio de mostarda aqui tá bom, hein? Ó, lavei ali porque tava grudado mostarda aqui Vamos virar Vou desligar Já vou tirar pra não subir muito E aqui o outro Aqui Aqui já descansou então um minutinho Vamos ver como é que ficou isso aqui aqui no meio Ó Ó Nossa No ponte Vamos ver então com o molho pesto Como que ficou E aqui o último com mostarda Olha E agora vamos experimentar, né? Começar então aqui só com o sal Rapaz, olha como isso aqui tá suculento, mano Olha aqui do outro lado Olha isso, tá pingando aqui, ó Vamos puxar aqui pra ver Nossa, nossa, nossa Nossa, a crostinha aqui tá bom, velho Bem o gostinho da trufa Nossa, mas isso é bom Do lado de cá dá pra ver a gordurinha entremeada um pouquinho Bom, agora vamos experimentar aqui o com molhinho pesto Até dar uma, né? Dar uma raspadola aqui boa Pra pegar o caldinho Cara, e os dois, ó Todos, ó, tão muito molhadinho, né? Vamos puxar aqui, ó Ó Esse tem bem mais gosto de trufa E o gosto do pesto, assim, não dá pra sentir muita diferença É um temperinho Esse é mais gostoso que só são E agora vamos pro último com mostarda Também dá aquela raspadola aqui, ó Pegar todo o caldinho Rapaz, como isso aqui tá bom, velho Molhado, que desmanche Dos três é esse Na primeira mordida Mano, como isso aqui é bom, velho Nossa, se alguém souber alguma mostarda aí com trufa Coloca aí nos comentários aí Pra ver se eu acho por aqui, mano Foi um degradê aqui, assim, ó Com sal e de trufa, bom Gostosinho Você sente o gosto de trufa bem leve Aqui você já começa a sentir bem mais Aí você sente o gosto, assim, do pesto Mas é um molinho meio que básico, assim E aqui o último Você sente o gosto de trufa com a mostarda, meu Mostardinha de jom aqui Mano, é bem bom, velho Sério Olha aqui, ó Molhadinho dos dois lados E, ó Só puxar aqui assim, devagarzinho Bom, pessoal Espero que tenham gostado desse teste Não se esquece de se inscrever no canal Entra lá no meu Instagram Arroba Bruno Mizoguchi É isso aí Até o próximo vídeo Noz Vou comer, né? Vou pegar esse com a mostarda Ai, ai Tchau 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 Tchau